Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados e dessa vez para comentar sobre a luta principal que aconteceu no UFC Rio 9 ou UFC 224. A luta principal teve como confronto a disputa pelo cinturão peso galo feminino entre a brasileira Amanda Nunes e a Raquel Pennington. Foi uma luta muito interessante, mas antes de eu comentar sobre ela, a luta que durou cinco rounds, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos, tem vídeo novo de resultado, tem vídeo de salário aqui, quanto cada lutador ganhou, então tem muito conteúdo aqui, vale a pena se inscrever e ativar o sininho, já que tem vídeo diário, beleza? Então, bora lá. Luta entre Amanda Nunes e Raquel Pennington. Amanda Nunes me surpreendeu no condicionamento físico, ela conseguiu lutar os cinco rounds aí muito bem, não demonstrou tanto cansaço. Amanda Nunes começou minando muito a perna da Raquel Pennington, a perna da frente, inclusive logo no primeiro round ela disparou um chute muito forte, onde praticamente desequilibrou muito a Raquel Pennington, então a Pennington já ficou com a perna totalmente machucada, roxa, manchada, totalmente dolorida inclusive, e eu acho que quando o sangue esfriar vai ficar pior ainda para ela poder andar, então a Amanda Nunes foi na estratégia correta, disparando os chutes ali, justamente para prejudicar a movimentação da Raquel Pennington, que é uma lutadora que caminha muito para frente, que tem queixo duro, então fica colocando pressão, então a Amanda já foi ali certinho na estratégia, castigou bastante a perna da Pennington para limitar ela, e a Amanda inclusive que usa muitos dos golpes retos, os jebs e os diretos, então ela conseguia manter a distância, porque limitando a movimentação e tendo os golpes em linha reta, dificilmente a Pennington conseguiria exercer a pressão que é o estilo de jogo dela, de grudar ali na grade, de ir para uma trocação mais franca, de ficar grudada para cansar, de aplicar uma queda, então a Amanda foi muito inteligente e fez isso praticamente em todos os rounds, permaneceu punindo a perna em todos os rounds, permaneceu usando os golpes em linha reta, a envergadura, ela alcançava a Pennington, a Pennington dificilmente alcançava ela, aplicou algumas quedas também em determinados rounds, eu já vou ler os números para vocês aqui da luta em si, a Pennington foi uma guerreira, a Pennington aguenta muita pancada, a luta inteira a Pennington absorveu os golpes, em momento nenhum, pelo menos eu não me lembro dela ter balançado, de ter ficado tonta, só que realmente, quando chegou lá no quinto round, a Pennington já estava com alguns sangramentos e aí ela acabou virando de costas, porque já estava muito machucada, já tinha apanhado de tudo que é jeito, e aí a Amanda Nunes no ground and pound, a Pennington simplesmente se fechou, começou a sangrar demais, a Pennington sujar demais ali e não esboçou nenhuma defesa já ali no quinto round, no final da luta, devia estar exausta, então o juiz realmente precisou parar, mas falando round a round, vamos pegar aqui os números, no primeiro round a Amanda disparou 75 golpes e acertou 34, então 45% de aproveitamento, já a Pennington disparou 40 golpes e acertou 19, então a Amanda Nunes acertou 34, enquanto a Pennington acertou só 19, então round disparado para a Amanda, no segundo round a Amanda disparou 60 e acertou 28 e a Pennington disparou 52 e acertou 22, então a Amanda Nunes acertou 6 golpes a mais que a Pennington no segundo round, só que a Pennington conseguiu aplicar uma queda na Amanda, então um round mais parelho nos números, mas que também acabou sendo pontuado aí para a Amanda, na verdade ponto ou não também tanto faz, porque terminou por nocaute, no terceiro round tivemos aí um controle maior da Amanda, ela ficou 1 minuto e 44 segundos controlando contra só 24 da Pennington e 51 golpes no total a Amanda acertou 29, enquanto a Pennington deu total de 39 e acertou só 15, então a Amanda acertou praticamente o dobro dos golpes, então dá para ver como a Amanda tinha mais volume e sempre a Amanda, na maioria dos golpes, usando o golpe linha reta, então mantendo a distância, montendo o controle, a Amanda andou para frente durante os 5 rounds, então aí no quarto round tivemos 59 golpes disparados e acertou 35, enquanto a Pennington disparou 34 e acertou só 10, então a Amanda Nunes acertou 35 golpes, 25 a mais do que a Pennington no quarto round, então mesmo no quarto round a Amanda estava com muito ritmo, muito volume, muita precisão e ela ainda aplicou uma queda e golpes significativos a Amanda acertou 27 nesse quarto round, enquanto a Pennington acertou só 8, então foi um massacre, a Amanda teve volume, teve precisão, aplicou queda, andou para frente, teve controle do octógono, então realmente a Amanda sobrou bastante nessa luta e principalmente nesse quarto round, e aí no quinto round, enquanto não acabou a luta, já que a luta acabou no nocaute técnico, no quinto round como eu disse, a Amanda teve controle de 1 minuto e 16, enquanto a Pennington só 5 segundos, a Amanda disparou 43 golpes e acertou 26 e a Pennington disparou só 21 e acertou 13, então a Amanda acertou o dobro dos golpes, 26 a 13 e a Amanda ainda aplicou uma queda, e nos golpes significativos a Amanda acertou 19 e a Pennington só 7, então assim, se a gente pegar round a round, teve um round só que foi mais parelho, mas mesmo assim a vantagem numérica foi para a Amanda, então a Amanda mostrou que ela entrou 100% bem no condicionamento físico, apesar da dificuldade para perder peso, que realmente precisou perder bastante peso e tal, mas ela entrou muito bem na estratégia, muito bem no condicionamento físico e muito bem na execução técnica dos golpes, conseguiu manter a distância o tempo inteiro, a Raquel Pennington realmente deu trabalho, não foi uma luta fácil, então só pelos números realmente parece que a Amanda sobrou, realmente sobrou, mas olhando a luta realmente deu trabalho, a Pennington absorve muito bem os golpes, o tempo inteiro a Leia para cima encaixava algumas mãos duras na Amanda, mas a Amanda também absorve bem, então assim, a Amanda mais uma vez provou que ela é uma excelente campeã, porque ela conseguiu juntar tudo isso da forma como eu falei, ela conseguiu ter execução técnica, ter condicionamento, teve boa movimentação, controle de octógono andando para frente, bom volume de golpes, mão pesada, então assim, a Amanda está num pacote aí completo, realmente dando show, venceu a Raquel Pennington, que como eu disse, é uma atleta dura, não ia ser uma luta fácil, apesar de ser a maior zebra da noite, a Raquel Pennington, não foi uma luta tranquila, a Pennington é sim uma lutadora muito dura, saiu bastante machucada, as duas são amigas, então a Amanda falou aí na entrevista que elas vão sair para beber uma cerveja e tal, então é muito legal também ver o fair play, ver que luta é luta, é um trabalho e ele depois não tem nada fora disso, não tem agressão, não tem trash talk, não tem um monte de coisa que, trash talk às vezes até faz parte, tem as exceções, mas enfim, não precisa fazer nada sujo para promover a luta, dá para dar um show ali dentro, então as duas para mim deram um verdadeiro show, uma luta muito boa, mas a Amanda Nunes realmente é bastante superior, venceu amplamente aí nas lutas, na luta em si e nos números, vitória fácil e tranquila para a atual campeã brasileira Amanda Nunes, então o cinturão ficou aqui no Brasil, boa vitória aí da Amanda, então deixa nos comentários o que vocês acharam dessa luta, se a Amanda realmente surpreendeu vocês ou se vocês já esperaram que ela ia render desse jeito, render como rendeu, então deixa nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo aquilo que vocês já sabem ajuda bastante o canal, beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou! Tchau, tchau!